Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui pra mostrar pra vocês umas mudanças que eu fiz no quarto da Alice. Bom, última vez que eu mostrei aqui o quarto dela, a despreza ali, que é uma bacia de roupa pra guardar. A última vez que eu mostrei o quarto dela, tinha uma mesa aqui, né, que eu mostrei mesmo. Tinha uma mesa, que era lá do meu quarto, que tava aqui provisória. A cômoda ficava de cá. Depois, o que que eu fiz? Só tirei a mesa, voltei pro meu quarto. E esses brinquedos ficavam de cá. Aí eu tava sentindo necessidade de ter um cantinho, um cantinho pra ela, que parece que ficava muito na porta. E eu relutei um pouco de pôr essa cômoda pra cá, porque esse nicho tá torto. O rapaz, que eu não vou expor, colocou ele torto. Se vocês repararem, ele tá assim. Eu coloquei essa panelinha aqui pra disfarçar, tá? Mas ele tá torto. Então, quando eu coloquei a cômoda pra cá, eu vi que ficou extremamente torto. Então, eu não quis deixar. Mas agora eu falei, não, é melhor que fique assim e ter o cantinho pra ela. Porque ficou bem melhor esse cantinho, porque esses brinquedos ficavam de cá. Então, dava a impressão que eles estavam jogados. Então, ficou assim o nicho torto, a cômoda. Aí algumas coisas não cabem aqui, né, porque tem essa altura e tal. Bom, enfim, aqui ficou os negócios de higiene dela, escovinha, prisilinhas que eu mais uso. Os produtinhos de higiene que eu mais uso, aqui também tem. E ali eu deixei o lixinho. Antes o lixinho ficava aqui em cima, agora eu já deixei aqui no cantinho. Acho que ela não vai mexer, mas é coisa que também se mexer não é nada tóxico, não. Ali em cima tem os bichinhos dela. Eu gosto mais clean, mas acaba que ela fica pedindo os bichinhos. Então, aqui a mão fica melhor, sabe? Eu gosto menos coisa. Eu não gosto muito cheia assim, não, mas é mais prático, né? Isso aqui, gente, era um porta-retrato que eu tinha sem uso. O Felipe tá tossindo. Era um porta-retrato que eu tinha sem nada. E isso aqui era um body dela, que ela ganhou da tia dela, a tia Vânia. Um body preto lindo, que ela usou demais. Eu acho tão linda essas coisas de balharina. Eu amo coisa de balharina e de borboleta. Então, eu peguei e coloquei um provisório, não sei se vai ficar pra sempre. Recortei o body na frente, porque ele tava bem velhinho, eu já tinha cortado, feito camiseta dele. E aí, eu coloquei aqui, ó. Tá até assim, tá vendo, ó? Coloquei o tecido, estiquei, como se fosse uma foto. E deixei aqui. Eu achei que ficou super bonitinho. Aí, não sei se depois eu vou pôr na parede, não sei ainda. Tá? Esse aqui é o fio do ar, que eu acho horrível. Aí, tinha essas banderolas do aniversário dela, ó. Tudo com o tema de borboletas. E aí, eu coloquei aqui. Na verdade, eu queria plastificar isso aqui, sabe? Mas, acaba que eu sou muito enrolada. Nunca vou plastificar. Então, eu coloquei aqui, porque eu queria pôr no quarto dela. E também, pra dar uma disfarçada nesse fio do ar. Porque não tem como. Ele passa assim, não tem jeito, sabe? Acho que foi mal feita. Essa tomada tinha que ter ficado de cá. Tá? Bom, enfim. Então, eu coloquei essas bandeiras aqui. Mas, quem assiste meus vlogs, já tinha visto essas bandeirinhas. E aqui ficou o cantinho dela de brincar. Coloquei os brinquedos do momento, né? Como eu já falei, que eu faço rodízio. Faço rodízio mesmo. Fica tudo fechado. Ela nem vê. Tá? Então, é rodízio de verdade mesmo. Pra que seja uma novidade pra ela depois. Então, esses são os brinquedos do momento. A cozinha dela. O castelo. Que esse castelo sempre tá por aqui. Porque ela brinca muito. Vocês podem ver que tem pônei lá. Ela tava brincando agorinha. Esse brinquedo educativo aqui. Que a Alice era louca. Todo lugar que a gente ia, tinha esse brinquedo. Ela ficava desesperada. Aí o Fred comprou. Brinquedo pra ela. Então, é o brinquedo mais novo que ela tem. E esse aqui é de um trenzinho. Que o trenzinho tá por aí. Que ela gosta de brincar também. Essa girafinha. A Alice ganhou essa girafinha. Ela tinha oito meses. Mas ela ainda ama brincar com essa girafinha. É de criança menor. Mas ela gosta de brincar. Então, tá aí. E só sobrou esses dois quadradinhos aqui do tapete dela. Ela tinha um tapete com quatro. Aí eu comprei mais dois e eles não encaixaram. Então, eu dava um jeito e usava o seis. Os outros quatro encardiram muito. Muito mesmo. Tava terrível. Aqui é apartamento. Complicado de lavar. Lavei. Mas continuou manchado. Então, eu levei embora. Mandei embora. Eu sempre ponho essas coisas ali na lixeira. Num cantinho. Porque se alguém quiser, aproveita. Se não quiser, manda... Manda pro lixo, né? Então, enfim. Mesmo sendo dois, é bom. Porque qual que são as vantagens desse tapete de EVA? Primeiro. A criança não senta no chão. Segundo. A sujeira. Por exemplo. Cabelinho, pelinho. Oi, Alice. Vai brincar? Ele barra um pouco. Então, não chega lá. Quando você vai passar pano no dia a dia, aspirar. Você não precisa ficar tirando tudo pra aspirar. Só de vez em quando. Então, ele barra um pouco. A sujeirinha vai ficar aqui. E outra coisa é que ele funciona como limitador. Parece que a criança espalha menos brinquedo. Ela espalha mais ali. Então, ó. Tá vendo? Ela senta e vai brincar. Aí, na verdade, eu queria ter mais, sabe? Eu quero ver se eu compro. Mas eu precisava ver um que encaixa nesse aqui. Porque aí ficaria bom quatro, né? Eu chegaria lá perto da parede e punha... Os outros dois aqui. Então, ele viria mais ou menos até aqui e ficaria ótimo. Mas esses dois dá pra quebrar um galho. Porque, igual eu falei, ele funciona como um limitador pra bagunça ficar aí em cima. Não espalhar demais. E, ao mesmo tempo, a criança não fica no chão frio. Apesar daqui ser muito calor, a Alice é um pouco sensível, né? A mudança de temperatura, essas coisas. Então, eu acho que o tapete, além de ficar confortável pra ela, ainda evita a friagem, né? Quando ele começa a sentar, eu acho super legal. Eu vi uma mãe vlogueira, a Gabi, reclamando que o filho dela desmonta o tapete e que ela não aconselha. Ela acha ruim. Só que, assim, esse tapete você pode comprar como um tapete interativo exatamente pra criança desmontar, que faz parte do aprendizado dela. Mas, às vezes, a gente não compra com essa função. Eu também não comprei com essa função. O nosso, a Alice não desmontava. Muito pouco. Às vezes, ela desmontava muito pouco. Não sei se ele era difícil de desmontar. Ela nunca foi de desmontar. Às vezes, uma beirinha só. Mas, eu já fiquei pensando que se ela desmontasse, eu iria colar. Então, é só você passar a cola de contato ali, nos encaixes, e a criança não vai desmontar. Aí, eu já não quis aqueles de alfabeto, nem de bichinho, porque eu realmente não comprei com o objetivo de desmontar. Brinquedo pra ela desmontar, pra ela mexer, pra ela... Eu comprei outros tipos. Então, esse aqui não era realmente pra ela ficar desmontando. E, como ela nunca foi de desmontar, nunca deu muito trabalho nesse sentido, eu acabei não colando. Mas, a cola de contato é uma opção, tá? Então, eu recomendo, sim, esses tapetinhos. Eu acho que eles são bem higiênicos. Eles são fáceis de lavar. Se sujar só um lado, você pega só um quadrado e lava. Não precisa lavar o tapete inteiro. Ele é só botar a escorrer mesmo. Então, eu acho que é super válido. Eu acho que é bom vocês verem. Ela tá com três anos e ainda fica bem lúdico pra ela brincar. Então, o quartinho da Alice tá assim, nicho torto. Aí, aqui é a janela. Eu coloquei uma bonequinha aqui, mas não tem nada a ver. Só pra segurar um pouco a cortina. Essa cortina dela tinha um blackout. Eu cortei o blackout, tá vendo? Mas eu me arrependi. Me arrependi mesmo. Assim, ficou mais bonita a cortina. Mas, realmente, ele quebrava bem a claridade e era mais interessante. Aí, gente, outra coisa no quarto da Alice. Eu não quis pôr papel de parede. Eu não quis pôr tecido. Eu não quis pintar de nenhuma cor. Eu não quis fazer nada, sabe por quê? Vou falar sinceramente pra vocês com a experiência que eu tive. Esse quarto tinha parede decorada desse lado. A da Mel é decorada. Olha que lindo! E eu acho que a gente enjoa. E depois dá um trabalhão pra desfazer. Então, eu deixei clean mesmo. Ainda a Alice tem um nicho branco, sabe? Que eu poderia pôr. Mas eu ainda tô em dúvida se eu ponho. Com relação a cores na parede, tá? Não tenho intenção de pôr tecido, nem papel de parede. Depois, você vai, sei lá. De repente pôr quadrinhos, essas coisas. Aí, tudo bem. Porque quadrinho você pode trocar, né? À medida que ela for crescendo. Aquela ali também é uma moldura de porta-retrato. É uma pintura que ela fez. E eu emoldurei. E deixei lá de lembrança. Colei com aquela fita 3M mesmo. Não furei a parede. Então, é isso. E ela tá brincando ali, tá vendo? Essa cama, né? Quem acompanhou aí viu que eu comprei recentemente pra ela. Eu não quis mini cama. Eu quis já uma cama. Porque ela já tem três anos. Uma cama que ela fique mesmo. Que dure bastante. Ela é bem bonita, essa cama, ó. Eu achei ela bem bonita. Cabeceira alta. Ela é bem pesada. E ela tem cama auxiliar. Oi, fi. E aqui, ó. Como eu já mostrei nos vlogs. Eu coloco o travesseiro, o cobertor ali. Pra fazer essa rampinha. Por causa que a Alice, às vezes, ela tem refluxo. Graças a Deus. Agora ela tá sem refluxo. Mas, às vezes, ela tem. Então, eu deixei essa rampinha aí na cama. Porque quando a gente tem refluxo, é interessante. A gente dormir assim, né? Com a cabecinha mais elevada. E se eu coloco só o travesseiro, ela sai do travesseiro. E ela tá sem colcha. Ela só tem uma colcha que nem é dela. Tá emprestada pra ela. E tá lavando. Tá até na secadora, porque tava demorando muito pra secar. Então, eu coloco mesmo esse cobertor de microfibra que ela adora. Ela adora esse cobertor. Eu comprei pra ela. Aí eu coloco porque realmente ela tá meio sem colcha, tá? E aí, aqui... E assim, aqui, com a minha dela. Bem baixinha aqui, bonitinho, né? E aqui é o guarda-roupa dela, né? Já mostrei esse guarda-roupa aí. De cá, eu fiz os nichos. É tudo cheio de brinquedo, tá vendo? Os brinquedos do rodízio. Aqui tá o modificador que agora a gente tá usando. Eu guardo aqui. Ali, coisa de papelaria. Luminária quando precisa. Cinco gavetas. Ai, tô com tosse de cal, cabideiro. Roupa de cama, coisa de piscina e roupa que não serve. Ainda tem espaço lá em cima, ó. As roupinhas de cama dela. Aqui são as roupinhas, né? E aqui mais brinquedo. As cadeirinhas que ficam aqui, porque... Se ficar à vontade, ela fica fazendo arte. Ela pegou a cadeira. Aqui mais brinquedos. E sapatinhos. Sapatinhos dela ficam aqui. Tudo bagunçado. Aí é isso. Então, tem duas partes. Como eu abri, ó. Ela viu. Aí agora ela quer pegar os brinquedos. Pegou a Baby Live. O carrinho da Baby Live. Tira daqui que a mamãe quer fechar o guarda-roupa. É bem apertadinho aqui, tá vendo, gente? Mas é suficiente. Como a porta... Tá errado, filho. Essa porta é de cá. E essa porta é de cá. Então, ficou assim, gente, ó. Cortinha dela. A baguncinha dela ali. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir. Se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Joga um beijo para as chitias. Tchau, tchau. Eu vou falar hoje, eu vou falar hoje, eu vou falar hoje.